Eu quero ver a galera do meu sacanismo também O buracinho é só o caralho, agora a galera é só o caralho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tô de nome, nome, conselho Eu quero amar você Tô de nome, nome, conselho Eu quero amar você A gente não dá bola, mas eu tô te amando Hoje na escola eu falei pra te ver Toda rabuzinha, olhe tanto de parede Na onda me derrete, eu quero amar você A gente não dá bola, mas eu tô te amando Hoje na escola eu falei pra te ver Toda rabuzinha, olhe tanto de parede Na onda me derrete, eu quero amar você Tô de nome, nome, com você, meu amor Eu quero amar você Tô de nome, nome, com você, meu amor Eu quero amar você Tô de nome, nome, com você, meu amor Eu quero amar você Tô de nome, nome, com você, meu amor Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você Eu quero amar você